A idade começou a relação sexual, também já deve fazer o preventivo. Então busquem os serviços de saúde, busquem os profissionais de saúde que estão disponíveis nas nossas 37 unidades básicas de saúde para que eles decidam a sua rotina na saúde da mulher. Vocês ensinaram também o autoexame aqui também, né? Sim, falamos sobre o autoexame, ensinamos a forma de fazer o autoexame e enfatizamos que somente o autoexame não resolve. As mulheres precisam fazer o autoexame, mas também buscar o serviço de saúde pelo menos uma vez por ano.